Uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão, é tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmo. Leve movimento, vira no momento um meteoro. Quando você pede, me dê sua força, pega azul, pega azul. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmo. Parim, me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançar. Parim, me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançar. Uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmo. Leve movimento, vira no momento um meteoro. Quando você pede, me dê sua força, pega azul, pega azul. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmo. Parim, me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançar. Parim, me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançar. Parim, me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançar.